Salve, salve você assinante da TV Cabo Mix, este é o seu informativo canal 10 e essas são as manchetes desta terça-feira, hoje dia 18 de julho de 2017, CIS reúne pacientes em dia de confraternização caipira, PAT Banco do Povo tem novo endereço, Santa Casa atende a indicação de vereador e disponibiliza a escala médica, produtos avaliados em 50 mil reais são furtados e rapaz é preso, mototaxista impede golpe de 11.500 em aposentada, hoje você ainda tem o quadro Assumo de Família com Isabel Soares da Silva, nós voltamos em 2 minutos Polesporte, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região, sempre com o melhor atendimento para você, tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polesporte bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos, troféus e tudo o que você precisa para o seu esporte favorito, na Polesporte além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamento de toda a região, Polesporte na Rua Brasil no centro de Fernandópolis, aqui você encontra produtos de qualidade para que você melhore ainda mais o seu desempenho esportivo e qualidade de vida, ligue já e compre seu material esportivo na Polesporte, Fone 3463-9001, Polesporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Sim, pra Polesporte, seu esporte é nossa paixão. Supermercados Pessoto, Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessoto da Quadro Antônio Brandini e Pessoto Extra no CDH, são três supermercados para melhor de atender, extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz, preços baixos todos os dias, açougue, mercearia, padaria, feirinha, restaurante e cafeteria, Pessoto sempre com o que há de melhor para você. No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Quadro Antônio Brandini, você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui, Supermercados Pessoto. Quando você pensa em posto de combustíveis, você pensa posto Boa Vista, tradição, qualidade e atendimento de primeira. Se você tem dívidas com a Prefeitura de Fernandópolis, vencidas até dezembro de 2016, ouça, aproveite o refis para pagá-las com até 100% de desconto da multa e dos juros. Não perca essa oportunidade. Vá ainda hoje, ao pouco a tempo e pague em parcela única, mesmo se a sua dívida já foi protestada ou se estiver na justiça. Mas atenção, o prazo desta amnistia vai somente até o próximo dia 25 de julho. A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas, para sua segurança e para o seu paladar mais requintado. Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia. Venha conhecer Nossa Linguiça Cuiabana. Casa de Carnes do Pardal, na Rua Pernambuco, 3630. Telefone 3442-3141, em Fernandópolis. Casa de Carnes do Pardal, a melhor da região. Quem fala é o churrasqueiro. Casa de Carnes do Pardal. Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? RealCred. Venha para a RealCred. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Na RealCred, você tem crédito consignado com a melhor taxa. E fique atento na dica que a RealCred vai te dar. Se você vai reformar, construir ou comprar, não compre a prazo não. Compre à vista com o crédito consignado do INSS da RealCred. Assim, você fará o melhor negócio. Confira os planos de crédito consignado do INSS que a RealCred tem para você. E também com financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões. É rápido, é fácil, é RealCred. Avenida Newton Terra Verde, 989 do Centro. Próxima Central de Saúde. RealCred. PIG 173463-3291. RealCred. Desde 2003, com você. Mais uma vez, as nossas saudações. A você, meu caro telespectador da TV Cabo Mix, que me acompanha pelo Canal 10. E você, meu caro internauta, que me acompanha pelo canal10.com.br. Eu sou o Reginaldo Prado, estou com você todos os dias aqui no nosso informativo em três horários. Meio-dia, seis da tarde, meia-noite e uma reprise às sete e meia da manhã. Clima de festa, criatividade e uma bela decoração no Centro Integrado de Saúde, o CIS, de Fernandópolis. Caracterizado com roupas caipiras. Os profissionais da unidade recepcionaram os pacientes agendados no dia com muita alegria e um cardápio típico de diversas delícias, proporcionando momentos de diversão e distração a todos. Representando a administração municipal, o vice-prefeito Gustavo Pirato marcou presença no evento, acompanhando de perto o momento festivo provido pelo CIS aos seus assistidos. O Centro Integrado de Saúde de Fernandópolis, aberto de segunda a sexta-feira, atende em média 50 pessoas de todas as faixas etárias, oferecendo especialidades nas áreas de fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia. Inaugurado em maio de 2009, o CIS foi criado para promover tratamento de reabilitação de pacientes nas unidades básicas de saúde, UBS, e Programas de Saúde da Família, PSF. A unidade, que oferece atendimento gratuito, conta com nove profissionais especializados e capacitados, possuindo equipamentos e suporte clínico para proporcionar qualidade de vida e reintegração social à população. O Centro Integrado de Saúde visa promover o desenvolvimento, tratamento e reabilitação de pacientes que necessitem de cuidados físicos, sensoriais, psicológicos ou sociais. Desenvolvemos um tratamento humanitário visando sempre a melhoria na qualidade de vida de todos, comentou Silvia Fluentes, coordenadora do CIS. Olha que continuem os trabalhos sociais de uma prefeitura, tem que ser realizado de uma forma periódica e sempre com muito carinho por parte de quem realiza. Porque eu sempre falo, quem trabalha com o povo tem que ter vocação, tem que gostar, porque afinal de contas não é fácil. Não é fácil porque você às vezes depara com situações assim que pode às vezes levar até a irritação por conta da intolerância de algumas pessoas que lá frequentam. Então quando você consegue fazer isso de forma carinhosa, de forma amigável, então parabéns. Então que o pessoal aí do CIS continue trabalhando e trabalhando da forma mais correta possível e fazendo com que a população que dela necessita, né? Aí com a coordenadora do CIS, a Silvia Fluentes, continue estando à frente fazendo um trabalho bom e realizando sim tudo aquilo que o CIS propõe, não só no papel, mas na prática também. Que isso realmente venha somar e venha fazer o melhor para a população que dela necessita e que assim seja, né? Vamos para a segunda notícia deste bloco de agora, que é o deputado estadual Carlão Pignatari do PSDB acompanhou o prefeito de toda a região de Jales em reunião com o secretário de Segurança Pública do Estado, Mágino Alves Barbosa Filho, para reivindicar a reposição do efetivo da Polícia Civil na região. A articulação conta ainda com a presença de integrantes do Fórum da Cidadania de Jales, liderados pelo seu presidente, o advogado Carlos Alberto Brito Neto. A área de seccional de Jales é composta por 22 municípios. Eles reivindicam preenchimentos de cargos da Polícia Civil em praticamente todos os municípios. São cargos de delegados de polícia, escrivães, investigadores, agentes policiais, agentes de telecomunicações, papiloscopista, auxiliar de papiloscopista e carcereiros. Estiveram presentes o deputado Itamar Borges, o prefeito de Jales Flávio Pranti, Vitória Brasil, Ana Lúcia Módulo, Docinópolis, Américo Ribeiro do Nascimento, Pontalinda, Elvis Carlos de Souza, Aspásia, José Eduardo de Assunção, Calango, Santa Fé do Sul, Ademir Máximo, Besópolis, Leandro Polarini, Paranapuã, Sérgio Polarini, Santa Salete, Géder Fabiano, Santiago Souza, Twin, Dirce Reis, Euclides, Ceribone Benini, O Cridão, Santa Clara do Oeste, Wair Urânia, Márcio Arjol, Três Fronteiras, Bimbelão, Santa Rita do Oeste, Alaor Pazian, Rubinéia, Aparecido Goulart, O Sidão, e vice-prefeito de Jales José de Valir Rodrigues, o Garça, e Paranapuã Elcio Ribeiro Guimarães, o alemã. De acordo com o documento elaborado pelo Fórum de Cidadania, a falta de pessoal para esses cargos tem provocado sobrecarga de trabalho em turnos variados e acúmulo de função em localidades diversas, o que forçosamente leva à perda da eficiência e qualidade dos serviços, na sujeição a um regime escravocrata de trabalho e no acomedimento das enfermidades. Acrescenta o reflexo disso, é desestímulo, baixa motivação, ainda que condição pessoal responsável e comprometida desses profissionais da segurança pública impulsiona a dedicação do grupo e colha frequentes resultados meritórios e reconhecidos pela população de maneira geral. O deputado Carlão Pignatari argumentou ao secretário Mágino Alves a necessidade de se recompor esses quadros da Polícia Civil, pois a segurança pública é de extrema prioridade para a população que vive momentos de grande intranquilidade devido às condições socioeconômicas e políticas por que passa o país. Temos pressa e precisamos preencher esses cargos, cobrou Carlão. Em resposta, o secretário se comprometeu a concentrar esforços para suprir a necessidade de escrivães e investigadores. Só que tinha que delimitar um prazo, né? O deputado deveria cobrar do secretário aí qual o prazo que ele vai ter para suprir isso daí. Porque, afinal de contas, falar até o meu papagaio lá de casa falar, né? Ele repete tudo aquilo que a gente fala e faz farra com as crianças. Agora, colocar as ações em prática é o que a gente necessita, né? Secretário. Então, a situação é realmente muito complicada e a gente quer realmente uma agilidade nisso daí. Como disse o deputado Pinguinatari, a população anseia porque hoje, em vilinhas, em lugares pequenininhos, acontece a necessidade de ter um policiamento mais efetivo, sabe? Para garantir, sim, a segurança da nossa população. Porque, olha, neste exato momento, pode estar acontecendo, numa cidade aqui da nossa região, um assalto, alguma coisa mais séria e a necessidade de se fazer um boletim de ocorrência da polícia civil é necessária. Então, mais do que palavras, a gente quer ações. Porque, como disse o deputado, isso é prioridade e é uma necessidade absoluta da nossa população. Olha, com tradição na produção de etanol, a usina Fernandopolense Alcoeste colocou em funcionamento, no terceiro trimestre deste ano, também a fabricação de açúcar. O prefeito André Pessuto, acompanhado do deputado estadual Gilmar Gimenez, foram recebidos pela diretoria da empresa. O prefeito e o deputado visitaram as instalações da usina e conheceram as áreas destinadas à moenda e produção de açúcar. O Grupo Aracaque já produz, hoje, cerca de 600 toneladas de açúcar, fornecendo o produto, inclusive, para exportação. O deputado Gilmar Gimenez falou aos diretores da empresa sobre o seu trabalho na Assembleia Legislativa e das emendas, que já foram destinadas à Fernandópolis. Foi uma satisfação imensa visitar o Grupo Aracaque e ser recebido por sua diretoria. É de grande felicidade da empresa ao apresentar este açúcar maravilhoso que está produzindo. Ficamos contentes junto com eles. O melhor de tudo é a geração de emprego, renda e alegria dos diretores em ver a produção do açúcar, disse Gilmar Gimenez. A família Aracaque é empreendedora em nossa cidade e agora amplia os seus trabalhos, gerando emprego e renda para Fernandópolis. Quero agradecer imensamente pela oportunidade de ter sido recebido na empresa e conhecer o seu processo produtivo. Muito obrigado ao Grupo Aracaque por mais este investimento em nossa cidade com produção de açúcar, ressaltou o prefeito André Pessuto. Que seja, né, prefeito, que seja aí os empresários do Grupo Aracaque, gerar mais empregos a essa população assim tão carente de serviços que é a Fernandópolis. É claro que agora, nessa situação em que o país se encontra, em que se agrava ainda mais a questão financeira, a população desempregada, claro, que vai comprar menos, vai dever mais, vai gerar mais problemas sociais. Então, se isso for realmente para melhorar para a nossa situação aí de emprego, que assim seja da melhor maneira possível, né? A gente torce, sim, para que seja próspera essa produção do açúcar e que gere cada vez mais emprego a toda essa população. Vira e mexe, a gente está andando na cidade, as pessoas falam, ô Regina, faz favor, você conhece muita gente, você não está sabendo de onde está precisando trabalhar, porque eu já cansei de entregar currículo e não tem de jeito nenhum. Até nas redes sociais o pessoal me pede muito isso. E é claro que a gente poderia, evidentemente, gostaria muito de poder ajudar a todo mundo. Mas isso é quase impossível, porque muitas empresas estão fechando. A semana passada mesmo eu saí com um amigo meu, estive visitando algumas empresas lá no parque industrial, e uma delas, até o porteiro falou, olha, mandou todo mundo embora. Imagina a situação. Então, é ruim para o empregador, é ruim porque ele vai quebrar, ele vai ter uma situação complicada financeiramente, e é muito desagradável você chegar para um colaborador seu, para um trabalhador seu, para uma pessoa que trabalha junto com você, que você tem maior estima e falar, olha, infelizmente, eu sou obrigado a dispensar, porque nós estamos deficitados. Aí a pessoa entra em desespero, porque o desemprego é uma coisa terrível. Quando se abre uma porta, quando se abre alguma coisa, e se diz que vai gerar empregos, que assim seja, a gente está precisando, e muito, né? Olha, pesquisadores da empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, a Embrapa, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, avançaram na exploração de estruturas moleculares, que se alteradas, facilitam a produção de uvas sem semente. Chamada de uva apirênica de mesa, essa variedade difere da espécie vinífera, adequada para a fabricação de vinhos finos. A estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, a Jayana Malabarba, é uma das autoras de um artigo publicado no Jornal Lof Experimental Botânico da Universidade de Oxford, que foi fundamental para os trabalhos de equipe do Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho, coordenado pelo pesquisador Luiz Fernando Revers. Olha, os pesquisadores observaram o gene Vivi, a GL11, de duas uvas, a Chardonnay e a Sultanina, que não possui sementes e também recebe o nome de Thompson Sweats. A Sultamina, Sultanina, melhor dizendo, é a responsável por originar a maioria das variações de uvas de mesa comercializadas. Nos últimos dez anos de investigação, existiam a hipótese sobre a formação de semente na uva, mas não de comprovações. Nós não inventamos a roda. O que nossa equipe conseguiu fazer foi uma estratégia de investigação que comprovou que o gene é importante para a formação da semente. Nas videiras com fruto normal, quando a baga da uva está do tamanho de uma ervilha, a camada ao redor da semente cresce e endurece. Quando o gene não funciona, o rudimento da semente para de crescer, resumiu Revers. Após dominar as diferenças genéticas entre o gene que compõe a fruta com semente e o da fruta sem semente, o próximo passo é repassar os resultados ao setor de melhoramento da Embrapa para que elaborem ferramenta de biotecnologia. Agora, a gente vai usar o conhecimento que utilizou para entender o processo no desenvolvimento de novas produções, de novas cultivares de uvas, uvas melhoradas a partir de uma interferência do ser humano. Para ter um cultivo mais acelerado, usar essas características para fazer cruzamentos e ter uma produção antecipada, uma planta com base em testes de DNA, disse Revers. O estudo foi desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade de São Paulo e apresentou, além das análises moleculares, genéticas, fotos e ilustrações. Esse conjunto de provas foi aceito pelos editores da revista e deu essa repercussão, comentou o pesquisador. Revers tem se debruçado sobre o tema desde 2004, quando passou a contar com o auxílio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, da Fundação de Amparo, a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, e, posteriormente, na Embrapa. Na primeira etapa de estudo, encerrada em 2007, ele e dois estudantes contavam com um aporte de R$ 90 mil divididos em dois projetos. O ingresso de Jayana na Embrapa marcou a retomada da Revers nas investigações, há cerca de três anos. Para essa etapa, os cientistas contaram com R$ 50 mil. De acordo com a Embrapa, os primeiros registros brasileiros de aprimoramento genético data do final do século XIX, mas somente em 1940, essa prática passou a ser desenvolvida por instituições públicas. O Estado de São Paulo foi o primeiro, seguido pelo Rio Grande do Sul. A Embrapa, uva e vinho, reúne em Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, 166 colaboradores, dos quais 41 são pesquisadores. De acordo com o levantamento mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em abril deste ano, o Rio Grande do Sul concentrava 71,8% de toda a área destinada ao cultivo de uva no país. Na comparação com o mesmo mês de 2016, houve expansão em 8,7% da área plantada e de 115,2% na produção, que atingiu 890 mil toneladas em abril de 2017. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, citada pela equipe no artigo, mostra que, nas últimas duas décadas, o mercado internacional de uvas de mesa tem crescido cerca de 26% a cada ano. Que prosperidade, né? E que assim seja, né? Porque, afinal de contas, ela é uma fruta muito gostosa, muito boa, originária aí do sul do Brasil, e a gente, né, tem o maior prazer. E a uva sem caroço vai ficar ainda uma outra iguaria legal para a gente poder saborear e gostar, né? Uma outra fruta gostosa para a gente poder saborear e curtir, né? E que seja, realmente, um mercado muito próspero, né? E a uva de mesa, como está dizendo aí no final da nota, foi crescido cerca de 26% a cada ano. Isso é uma coisa muito próspera, sobretudo, numa situação que a gente está vivendo contemporânea agora, que a gente vive aí com tanto problema financeiro, né, no país, e a gente vê uma prosperidade, já é um desafogo, né? Muita gente fala ah, porque o Brasil está melhorando, que isso, que aquilo, a gente quer ver resultados, né? Principalmente aqui em Fernandópolis, a gente tem que ver o comércio pujar melhor para que os nossos projetos aqui no Canal 10 possam crescer cada vez mais, né? E que assim seja, e que novas boas notícias a gente possa dar aqui no nosso informativo. Olha, no último final de semana, das 6 da manhã, do dia 8 até as 8 horas da manhã, do dia 9, foi realizado pelo tiro de guerra 02-083 de Fernandópolis, a Operação Alvorada, que representa o coroamento da instrução individual básica ministrada em sala de aula. Os exercícios foram desenvolvidos por meio de diferentes instruções práticas. Os atiradores, monitorados pelo chefe de instrução do TG, primeiro sargento, Mano Luiz Dornelius Gomes, saíram em comboio pela mata de treinamentos que fica às margens do córrego da aldeia. Foram desenvolvidas, durante o exercício, técnicas especiais, progressão em combate, orientação e pista de primeiros socorros. No transcorrer das atividades, também foram evidenciados os atributos da área afetiva, camaradagem, espírito de corpo e trabalho em equipe. A Operação Alvorada tem como objetivo evidenciar o valor dos atiradores, que enfrentaram com coragem e bravura os obstáculos pelos quais tiveram que passar. Na oportunidade, pôde-se desenvolver mais o valor moral da tropa, a motivação e a integração entre os atiradores no cumprimento das missões e também o estímulo ao autoaperfeiçoamento, explanou o sargento Dornelius. Olha que novas pessoas possam se formar no tiro de guerra e fazer o trabalho na prática. A teoria é muito importante que o camarada aprende de uma vez por todas a ser uma pessoa cada vez mais ligada à sociedade, ou seja, uma pessoa que vá desenvolver um trabalho mais voltado para a sociedade, um trabalho de educação, um trabalho de disciplina e é isso que o tiro de guerra ao longo de todos esses anos vem fazendo com os nossos jovens. Então é muito bom que os jovens sirvam sim o tiro de guerra porque ele é instrutivo, ele faz bem e ensina também as pessoas a terem um pouco de disciplina ou melhor, muita disciplina e mais do que isso, eles aprendem a desenvolver-se cada vez mais. Então parabéns a todo o pessoal aí ao sargento Dornelius pelo ótimo trabalho que vem realizando ao longo dos anos aí no tiro de guerra na cidade, aqui na nossa querida cidade de Fernandópolis. Vamos então agora para a penúltima notícia, olha só, as unidades do PAT, posto de atendimento ao trabalhador e o Banco do Povo de Fernandópolis tem novo endereço e funcionam agora na Rua São Paulo 2.570 no bairro Coester nos fundos do Poupa Tempo e junto aos órgãos com a Secretaria Municipal de Trânsito e SEBRAE. O PAT é coordenado pela Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho, o CERT, com apoio da Prefeitura de Fernandópolis e concentra serviços gratuitos à população. Este órgão tem por objetivo a busca de alternativas para a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, propiciando informações e orientações ao trabalhador na procura por emprego e aos empregadores na busca de recursos humanos, promovendo o encontro de ambos de maneira ágil, minimizando o custo social causado pelo desemprego. Entre os serviços oferecidos estão a intermediação de mão de obra e habilitação ao seguro-desemprego. Já o Banco do Povo é um programa de microcrédito produtivo de desenvolvimento desenvolvido pelo governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, em parceria com a Prefeitura de Fernandópolis, tem como intuito promover o empreendedorismo, bem como a geração de emprego e renda. O Banco do Povo oferece financiamentos para empreendedores de micros e pequenos negócios, para capital de giro e investimento fixo como forma de viabilizar o desenvolvimento social e econômico local. Além das ações para micros e pequenos negócios, o Banco do Povo disponibiliza linhas de crédito especiais para motofrentistas, taxistas e produtores morais. Então, quem procura o Banco do Povo, que antes encontrava ali na Avenida Expedicionária dos Brasileiros e também o PAT, vai encontrar agora atrás do Poupa Tempo. Todo mundo sabe que o Poupa Tempo fica ali na Líbero de Almeida Silvares. Aos fundos, você vai encontrar o Banco do Povo e também o PAT, o Ponto de Atendimento ao Trabalhador. O Ponto de Atendimento ao Trabalhador é uma orientação e o Banco do Povo vai fazer com que as pessoas possam também ser um empreendedor. Isso é muito importante, né? A gente sempre tem aquela vontade de ter o próprio negócio. O Banco do Povo proporciona isso e é claro que a gente vai fazer com o maior carinho, né? As pessoas ali vão ser atendidas com o maior carinho, com o maior respeito e a gente ali vai ter todas as orientações para ser um microempresário, um microempreendedor. Então, quem procurava, quem procura o Banco do Povo e o PAT vai encontrar agora atrás do Poupa Tempo, ok? Vamos então agora para a última notícia. A Santa Casa de Fernandópolis recebeu a visita do vereador Murilo Jacó, que esteve verificando a implantação do quadro de escala dos médicos nos setores de atendimento do hospital. A medida atendeu a uma indicação feita pelo vereador por meio das redes sociais. Assim que nossa equipe administrativa tomou conhecimento do alerta feito pelo vereador, procuramos sanar essa necessidade, destacou o administrador hospitalar do índio Igor de Oliveira. Conforme o que pede a lei municipal número 3410 barra 08, a Santa Casa prontamente providenciou a adequação, colocando à disposição para consulta de seus pacientes e clientes a escala de plantão dos profissionais médicos, tanto para o pronto-socorro de urgência e emergência, quanto para o pronto-atendimento a particulares e planos de saúde. A Santa Casa demonstrou dinamismo em sua nova administração, cumprindo com agilidade essa lei municipal há muito tempo esquecida, elogiou Murilo Jacob. Olha, afixado nos morais localizados nas salas de espera das respectivas unidades, o quadro informativo apresenta o horário dos turnos de plantão e o nome dos médicos, acompanhados pelo número de registro do Conselho Regional de Medicina e as especialidades. Foi fundamental também ouvir os funcionários e a administração do hospital que nos explicou um pouco sobre a rotina e a realidade dos atendimentos, o que nos auxilia caso seja necessário apresentar alguma alteração dessa lei, frisou o vereador. Recebemos o reconhecimento do vereador que nos deu a oportunidade de demonstrar que a nova administração da Santa Casa trabalha de forma transparente e incessante pela melhoria contínua nos serviços que prestam a nossa população. Temos nos empenhado muito para desenvolver gradativamente mudanças significativas e esse alerta feito pelo vereador vem somar os nossos esforços. Agradeceu o administrador do IRI. Olha, que assim seja, né? Que a população seja bem atendida pela Santa Casa quando há uma reivindicação por parte de algum vereador. Aliás, o vereador Jacó já está, inclusive, convidado para vir participar aqui. Já convidei ele através das redes sociais e ele falou, Ginaldo, dá só um tempinho que eu vou me organizar, eu terei o maior prazer em dar uma entrevista para você, tal e qual fez o nosso querido João Pedro, né? Que outro dia nos deu uma entrevista, aliás, que rendeu muito o pessoal, elogiou muito a entrevista, agradeço, né? E a gente está sempre postando nas redes sociais. Além de a gente colocar aqui no nosso site do Canal 10, nos nossos vídeos, a gente coloca também no YouTube. Quem, às vezes, perde por alguma razão, pode conferir depois de uma semana as matérias que a gente faz aqui que vai ser postado além do site do Canal 10 e é postado também no YouTube para que toda a população que não tenha TV por assinatura, por alguma razão, TV AK, por alguma razão, possa acompanhar também de forma pública em nossas redes sociais também, lá no Facebook também, que a gente sempre posta, né? Então, que seja a população beneficiada e que realmente essa cobrança do vereador venha somar e faça uma parceria com a população e o pessoal da Santa Casa, porque, afinal de contas, a Santa Casa somos todos nós, né? Vamos para o Disque Paz, meu caro Edner. Olha, você está com desânimo, você está com tristeza, Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você vai ligar neste telefone que está aparecendo no seu vídeo, que é o 3462-3227 ou acessar disquipaz.com.br Todos os dias uma nova mensagem para você. Meu caro Edner, hoje dia 18, é dia, sabe de quem? Do trovador. É, daquele camarada que trova as canções. É uma coisa que já estava no passado, né? Muita gente já nem sabe o que é o trovador, mas é aquele que cantava nas noites, fazia aquelas serenatas maravilhosas, né? E cantava coisas lindas. Aquela música do Altemar Dutra, né? Sonhei que eu era um dia um trovador daqueles tempos que não voltam mais. Se o Altemar, que faleceu, já está com 34 anos, fazia essa música e falava que trovador era um dos tempos que não voltam mais, imagina hoje, né? 34 anos depois. Mas, enfim, há muitas pessoas que ainda fazem serestas, essas coisas maravilhosas que o romantismo não pode acabar nunca, né? Então, parabéns a todos os trovadores e parabéns pelo seu dia. Daqui a pouquinho nós voltamos com o noticiário policial. Ainda hoje nós teremos assunto de família com a nossa querida Isabel Soares da Silver. Volta em dois minutinhos. Supermercado Pessoto Flex. Muito mais moderno e com amplo espaço. No alto atendimento você encontra tudo o que precisa rapidinho. Aqui você sempre tem muita qualidade e uma equipe com muito bom gosto para atender você cliente amigo. Venha conhecer a nossa cafeteria e saborear o Ice Coffee um delicioso pão de queijo além do suco detox. O Pessoto Flex tem um açougue sempre com as melhores carnes. Na feirinha você tem frutas legumes e verduras sempre fresquinhas. Na padaria os melhores bolos pães e verdadeiras delícias com o mais variado cardápio. No Pessoto Flex você tem um amplo restaurante também para fazer suas confraternizações. Pessoto Flex qualidade e ótimos preços em um só lugar. O barato é aqui. Quando você pensa em posto de combustíveis você pensa Posto Boa Vista tradição qualidade e atendimento de primeira gasolina etanol e diesel com a qualidade Ipiranga Posto Boa Vista tem loja de conveniência 24 horas na avenida Ângelo Delgrasse 57 Posto Boa Vista o seu carro agradece Autoposto Boa Vista o melhor caminho é aqui precisando de dinheiro fácil e rápido RealCred venha para RealCred empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS na RealCred você tem crédito consignado com a melhor taxa e fique atento na dica que a RealCred vai te dar se você vai reformar construir ou comprar não compre a prazo não compre a vista com o crédito consignado do INSS da RealCred assim você fará o melhor negócio confira os planos de crédito consignado do INSS que a RealCred tem para você e também com financiamento e refinanciamento de carros motos e caminhões é rápido é fácil é RealCred Avenida Milton Terra Verde 989 no centro próxima central de saúde RealCred PIG 173463 3291 RealCred desde 2003 com você vai praticar esportes? passe na Esporte U a loja que incentiva a prática de esportes temos a melhor loja em roupas tênis chinelos bolas luvas mochilas moda fitness e muito mais para você na Esporte U você tem o melhor atendimento qualidade preço baixo não importa o esporte que você pratica aqui você encontra o melhor para o seu esporte futebol ciclismo academia luta basquete natação tênis e todos os esportes que você mais gosta a Esporte U fica na rua Brasil 2040 no centro Esporte U porque a vida pede sempre mais A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas para sua segurança e para o seu paladar mais requintado Temos bebidas carvão para churrasco e mercearia Venha conhecer Nossa Linguiça Cuiabana Casa de Carnes do Pardal na rua Pernambuco 3630 Vamos que vamos cantar Telefone 3442 3141 em Fernandópolis Casa de Carnes do Pardal a melhor da região quem fala é o churrasqueiro Casa de Carnes do Pardal Na Assistec Informática você encontra tudo em manutenção para computadores tablets notebooks celulares e GPS formatação manutenção preventiva remoção de vírus reparos emergenciais instalação de softwares instalação e configuração de rede física e wireless sistema de frente de caixa instalação de aplicativos em tablets e muito mais criação de sites profissionais dinâmicos interativos e fáceis de atualizar seu site feito por quem entende do negócio na Assistec você tem um atendimento especial e diferenciado com atendimento em domicílio ligue e conheça nossos serviços 99 766 79 29 ou 99 198 14 99 ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região www.noticiasnoroeste.com.br vamos então agora para o noticiário policial olha só a polícia militar de Volta Poranga prendeu um indivíduo pela prática de furto os produtos furtados pelo homem estão avaliados em aproximadamente 50 mil reais conforme informações colhidas pela reportagem após a ocorrência ser irradiada pelo copom de um furto em andamento em estabelecimento comercial pela avenida Fortunato Targino Granja a equipe da polícia militar tenente Sara e cabo Guilherme iniciou o patrulhamento para prender o indivíduo de posse das características do autor iniciou o patrulhamento nas proximidades dos fatos tendo em vista que o mesmo havia deixado o local onde pela rua Venezuela a polícia militar deparou com o indivíduo nas mesmas características e ao perceber a aproximação da viatura demonstrou um certo nervosismo tentando empreender fuga sendo o mesmo abordado e submetido a busca pessoal sendo indagado a respeito do furto de imediato ele confessou a prática delituosa informando que havia arrombado a porta de ferro do estabelecimento e separado vários produtos em malas de viagem e no interior de sacos plásticos o autor foi reconhecido pela testemunha como sendo o indivíduo que adentrou o estabelecimento diante dos fatos e de posse dos produtos o autor foi apresentado na central de flagrantes onde o delegado ratificou a prisão em flagrante delito por furto qualificado tentativa determinando seu recolhimento a cadeia pública de Guarani do Oeste o indivíduo saiu da cadeia em fevereiro deste ano onde cumpriu pena por roubo e furto tem recuperação alimento desses? eu também acho que não ora um trator Macei Ferguson furtado em uma propriedade no bairro rural Carrilho em Cosmorama o voto por Angatudo apurou o equipamento que estava com implementos lâminas acoplados foi escondido pelos ladrões no meio de uma plantação de seringueira às margens da rodovia Oclito da Cunha na SP-310 perto de Tanabi o trator foi recuperado pela polícia civil e devolvido ao dono a polícia investiga o furto mas ninguém foi preso o pedreiro de 37 anos teve a mão direita decepada por um golpe de facão durante uma briga por uma suposta dívida de drogas o caso foi no conjunto habitacional Mário Covas em Guararapes a vítima está internada na Santa Casa de Arassatuba de acordo com o site Guararapes Sorriso News policiais militares foram chamados para ir até o pronto-socorro da Santa Casa onde o homem havia sido socorrido sem a mão a equipe médica orientou que o membro deveria ter sido levado e os PMs foram rapidamente até o local do crime encontrar a mão direita do pedreiro caída no chão o membro foi colocado em um saco com gelo e levado para o hospital de Guararapes devido a gravidade do caso ele foi transferido para a Santa Casa de Arassatuba a vítima teria dito aos policiais que a discussão começou porque um traficante foi cobrá-lo por uma dívida de 20 reais a qual ele afirma que já estava paga e aí começou a briga e ele perdeu a mão olha que coisa absurda que crime mais hediondo que coisa mais cretina a que ponto que se chega um ser humano por conta dessa porcaria que é a droga como a gente sempre fala as campanhas que existem por aí você pensa que você vai ter alguma liberdade indo para o caminho da droga seja a pequena maconha que é porque é uma porta para tudo quanto é de ruim até o tráfico de cocaína e etc e tal a droga é sempre uma porcaria é sempre uma droga o nome mesmo diz o cara perdeu a mão olha que absurdo olha uma igreja evangélica localizada na rua Marcílio Dias bairro Paraíso foi vítima de ação de ladrões na cidade de Arassatuba o crime teria acontecido por volta de meia noite e só foi descoberto no período da manhã os marginais tiveram acesso ao interior da igreja depois de arrombar quatro portas cerca de 14 mil reais em dinheiro que estava no cofre foram levados o local foi isolado pela polícia militar e aguarda a chegada da perícia o caso será investigado pela DIG Delegacia de Invisibilizações Gerais da Polícia Civil quer dizer não perdoa nem a igreja mais a coisa está pegando mesmo vamos para a penúltima ação não aposentada de 84 anos por pouco não teve um prejuízo de 11 mil e 500 reais ao cair em um golpe de um internautário em Rio Preto um mototaxista contratado pelo golpista desconfiou da situação e acionou a Polícia Civil de acordo com informações um vendedor de 47 anos ligou para a idosa e se passou por um funcionário de uma agência bancária o golpista alegava que a idosa tinha uma quantia em dinheiro para receber em decorrência a uma correção monetária mas para que o valor fosse liberado seria necessário que a idosa pagasse 11 mil e 500 reais assim que a aposentada concordou em pagar a quantia solicitada o golpista contratou um mototaxista para buscar um balote com dinheiro durante o trajeto o motociclista contratado começou a desconfiar de um possível golpe devido às constantes ligações por parte do contratante ao pegar o malote o mototaxista foi até a central de fragrantes e explicou a situação uma equipe da delegacia de investigações gerais que apresentava uma ocorrência orientou o motociclista seguir até o ponto de encontro e integrar o malote ao contratante o mototaxista seguiu até a frente do fórum e quando entregou o malote ao golpista policiais civis o abordaram o esterionatário disse ser de Limeira e confessou que tinha aplicado o golpe na idosa ele foi preso em flagrante e o dinheiro devolvido aos familiares da vítima eu quero parabenizar esse mototaxista que cara sensacional você merece todo o nosso respeito todo o nosso carinho porque você é um cara íntegro você percebeu que uma idosa inocente como eu sempre digo o idoso sempre é de boa fé e se pilantra e aplicar um golpe nessa senhora e você com a sua sapiência com a sua experiência sacou qual era dele e foi lá e avisou os policiais você está de parabéns olha parabéns esse mototaxista aí de Rio Preto ele é uma pessoa digna de todo o nosso respeito todo o nosso carinho e que se todas as pessoas que desconfiasse de um safardana como esse denunciasse a coisa ficaria muito melhor e não haveria tanto idoso tanta pessoa inocente caindo no golpe de pilantras como esse mais uma vez parabéns a esse mototaxista você está realmente olha de parabéns pela sua ação a sua ação heróica e muito boa que protegeu essa idosa parabéns merecia até um um din din né por parte da idosa porque ela ia perder 11.500 daí um 10% pra ele já pensou 11.500 daria 1.150 reais seria de bom gado porque ele aliviou ela de ser vítima desse pilantra aí né olha só policiais militares da ROCAN ronda ostensiva com apoio de motocicletas de Botupuranga apreenderam um adolescente de 15 anos de idade comercializando droga no bairro Matarazzo na zona sul da cidade conforme informações colhidas pela reportagem do Voto News durante patrulhamento pelas ruas da zona sul da cidade cujo local é conhecido pelo alto índice de tráfico de drogas na rua Antônio Rodrigues Craveiro Júnior os policiais depararam com um adolescente identificado com as iniciais de ele de 15 anos de idade momento em que entregava uma embalagem contendo maconha a duas pessoas que estavam em um veículo segundo a polícia militar o adolescente DSN no qual naquele instante estava saindo de um terreno baldio dirigindo-se até um veículo Fiat Strada onde estava um motorista e um passageiro no momento em que o adolescente retirava o objeto da bermuda para entregar aos ocupantes do veículo foi realizada a abordagem o objeto tratava-se de uma porção de tamanho grande de maconha indagado a respeito o adolescente informalmente relatou que a droga seria vendida aos ocupantes do veículo no valor de 20 reais versão esta confirmada pelos mesmos o adolescente inclusive apontou o local de onde havia saído onde havia mais droga em uma vegetação em uma moita de capim e folhas secas de coqueiro numa sacola plástica contendo em seu interior mais drogas o entorpecente estava embalado pronto para ser vendido diante disso as partes foram conduzidas a delegacia de entorpecentes sendo o menor apreendido e recolhido a cadeia pública de Guarani do Oeste pela prática de tráfico de drogas é aquele tal negócio é aquela velha história porque é menor vai ter uma série de coisas para proteger esse menor delinquente pessoal isso tudo é falta do que? de família por essa razão você vai ficar agora com um programa que tem ajudado famílias no mundo inteiro é o assunto de família com a nossa querida Isabel Soares da Silva nós voltamos amanhã com o nosso informativo canal 10 é com você Isabel do que? 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 do que?